Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte né, já foi liberado os desafios da primeira semana dessa temporada 7 Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês Tipo assim, 90% dos desafios na verdade a própria época coloca dicas no menu Então acredito que vocês não vão ter dificuldade em fazer Mesmo assim olhem só quais são as tarefas épicas Que agora elas são diferentes, cada estágio é diferente um do outro O primeiro estágio é para você conversar com 5 personagens Que eles colocam ali na tela, é só você falar com 3 deles Que você faz a missão, é bem simples É só você chegar perto do personagem e de fato conversar com ele O segundo estágio da tarefa lendária Para você coletar pedra no centro do mapa No local que fica agora no centro do mapa É muito fácil também, ali você encontra várias pedras Para você coletar diferentes armas tecnológicas 3 armas diferentes Que para quem não sabe são essas armas que foram colocadas agora na temporada 7 É só você encontrar elas em baús, realmente um desafio também muito de boas O quarto estágio para você interagir com o quadro de conspiração do Jonesy do Bunker Que fica no local que eles marcam no próprio menu ali Que fica dentro da cabana do Jonesy, tá? É só você visitar ali o local, você vai ver dentro da cabana dele Ali onde eu estou mostrando esse quadro para você fazer a missão E o quinto estágio para você colocar partinhos em Via do Varejo, Parque Agradável E também na Costa Convicta Aqui no caso, no antigo Litoral Límpico Bom, esse aqui é o único desafio que eles realmente não dão dica E olhem só, você encontra o partinho de Via do Varejo Na quadra de basquete do lado ali da casa Que tem ali as casinhas de cachorro Onde eu estou mostrando aí no vídeo O partinho do Parque Agradável você encontra no posto de gasolina da cidade Tá realmente muito fácil Ali do lado da bomba de gasolina Onde eu estou mostrando também E o partinho lá da Costa Convicta, né? Do antigo Litoral Límpico Você encontra bem na frente, né? Daquele hotel, daquele prédio bem alto Vai ter a piscina E bem além da borda da piscina Onde eu estou mostrando também, né? Você encontra o partinho Para fazer então o meu último desafio lendário dessa semana E olhem só as tarefas épicas Uma delas para você coletar diferentes tipos de armas Ou seja, uma espingarda, um rifle, uma sniper Uma SMG, uma pistola Para você vasculhar, né? Baús em chaminés chamoscantes Ou também no penhasco praiano Então eu estou mostrando na tela, né? Onde que você encontra baús Nesses dois locais, né? Para você fazer a missão Para você causar dano, né? Com um novo rifle Que no caso, esse rifle aí da tela Que foi colocado agora nessa temporada Esse rifle, né? Como eu disse, você encontra em baús normais Ou seja, bem de boas Para você eliminar o oponente com a Railgun Que também é uma arma lançada agora na sétima temporada Essa arma é como se fosse tipo uma sniper, tá? Então é um pouco mais difícil Mas mesmo assim, é só uma eliminação Para você aceitar desafios dos orelhões Os orelhões, eles também colocam, né? Localização no próprio menu ali Quando você vai fazer a missão É só você chegar perto, né? De um orelhão E aceitar um desafio, né? Muito fácil E para você aprimorar armas Nas bancadas de aprimoramento As bancadas, eles também colocam as localizações No próprio mapa ali no menu, tá? E só que um detalhe Pra você aprimorar uma arma Você utiliza barras de ouro Então primeiro você tem que acumular, né? Certas barras de ouro Para aprimorar as armas, né? Conseguir então fazer essa tarefa épica, ok? Então é isso, mano Se você gostou E de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito, tá? Mas como eu disse, né? Boa parte das missões Acho que somente a dos patinhos mesmo Você, né? Faz todas elas Através das próprias dicas Que eles colocam aí no menu do jogo Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau